É claro que não existe taxa na educação, mas o governo taxa a educação. Como? Não cobrando taxa, simplesmente não investindo na educação os 25% constitucionais. Aí faz um TAG, um termo de ajustamento de gestão, onde o Tribunal de Contas permite ao governo do Estado cobrar, pagar menos, investir menos na educação do que manda a Constituição. Só esse ano, educação e saúde vão somar 1 bilhão e 400 milhões a menos, se o tal do termo de ajustamento de gestão for colocado à risca, como assinou o acordo entre o governo e o Tribunal de Contas. O Ministério Público continua na justiça e o governo continua recorrendo para não cumprir a Constituição e conseguiu, infelizmente, derrubar uma liminar agora recentemente, mas o Tribunal de Justiça, o Ministério Público vai recorrer. Diz o líder do governo que o governo vai cumprir. Nós vamos ficar de olho, se vai cumprir na educação e na saúde, o mínimo percentual. Mas até ano passado não cumpriu. E o TAG permite não cumprir. O que coloca uma má intenção do governo em investir menos, como tem investido na educação e na saúde. E ano que vem, idem. O TAG permite ao governo um investimento menor. Então, há uma taxação nos serviços de saúde e da educação para menos, possibilitando, portanto, um investimento menor. Os servidores que estão aqui da área de saúde sabem muito bem o que significa investimento menor na saúde. Significa, por exemplo, que os servidores administrativos do campus da Unimontes não podem sequer ter o aumento que tem os outros, porque o governo diz que não tem recurso para a saúde. Mas não aplica sequer o mínimo constitucional de 12% desde 2003, colocando um déficit de 14 bilhões na área da saúde, que é o que o governo, a essa anastasia, deixou de investir na saúde pública desde 2003. E assim acontece também com a questão da educação.